O caso do bancário desaparecido e o Salso Kinder vai trazer informações porque já se sabe que se trata de um crime, um latrocínio, que é roubo seguido de morte e os bombeiros já encerraram as buscas, né Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha pela plataforma do YouTube e também na NETFranca, no canal 23. A família do bancário Rodrigo Gasparotti, de 37 anos, espancado até a morte no dia 4 de dezembro durante um assalto em Nupuranga, segue fazendo buscas pelo corpo dele no rio Sapucaí. Neste domingo, após seis dias de procura, o Corpo de Bombeiros de Orlândia encerrou os trabalhos para localizar a vítima. Desde então, familiares mobilizam voluntários para encontrar Rodrigo e enterrá-lo. Em depoimento da Polícia Civil, um jovem de 18 anos, principal suspeito do assassinato, Samuel, contou que jogou Rodrigo no rio Puerto, de uma ponte, na divisa de Nupuranga com São José da Bela Vista. O rapaz foi preso temporariamente junto com um homem de 29 anos, que teria ajudado a esconder o corpo da vítima, Samuel. Pois é, mais um caso triste, né? Os bombeiros encerraram as buscas, mas a família continua no local, ainda na tentativa de resgatar o corpo deste bancário. Um sofrimento muito grande para a família e, é claro, que muitos voluntários também estão auxiliando já naquela região. A gente continua acompanhando esse caso, tanto é que é um caso que chamava a atenção. A gente noticiou aqui no JR23, quando do desaparecimento deste bancário, a polícia rapidamente trabalhou, descobriu quem se tratava dos autores do crime, inclusive que já está preso.